Música Uhul gente, o medvlog de hoje começa num fim de tarde Um fim de tarde de um dia longo, um dia que começou 3h30 da manhã Sim, eu acordei 3h30 da manhã hoje pra estudar E se você não viu meu último medvlog, eu deixo o link aqui embaixo Eu tive prova hoje, e eu tive prova de recuperação também essa semana Foi minha primeira prova de recuperação da vida Mas agora a gente vai começar um novo medvlog, uma nova semana juntos E hoje é quinta-feira, fim de tarde, eu vou fazer minha última monitoria de habilidades cirúrgicas Porque amanhã eu tenho mais uma prova, que é minha prova de habilidades cirúrgicas É uma prova pro semestre inteiro Bora lá começar essa semana de fim de semestre Quinto semestre de medicina, gente, tá acabando! Uhul! E sete e meia da noite a gente tá como? Cansado Mas vivendo Treinando os nossos cirúrgicos Ainda tem que treinar os first tour Dá um oi aqui Gente, eu conheço a Sarah apenas virtualmente, que a gente foi da Cleve Tipo o quê? Um ano juntas? Um ano! Um ano juntas e a gente não se conhecia pessoalmente Primeira vez que a gente se viu É a D, né? É a vida Quem tem amigos tem tudo A minha vai ter que ensinar pra mim Meu último ponto da noite Olha o gol, vem! Bom dia, povo! Chegando pra nossa última aula de cirúrgicas do semestre Vocês acompanharam todos, né? Todos, todos Quer dizer, não é aula é prova Desejo em boa sorte Agora é hora de te dar O que a gente aprendeu Na prática Ai, mas vai ser bom E aí é a última prova da semana E aí a gente vai poder dormir no sábado O Semana Eterna Amém Vamos! Fala aí, João Vão? Alguém sabe quais são as tesouras? Tesoura? Tesoura curva Tesoura reta É, vamos bem reta Meu, tá tudo certo? Não Meu dia, eu preciso, eu preciso dormir Eu preciso dormir também Três dias Três dias Mais três dias que a gente dorme Cadê a saúde mental do estudante de medicina? Existe? Não existe Mas uma coisa injusta São os finais de semestre E eles deviam distribuir isso melhor Deviam distribuir isso melhor Boca, essa porra dessa prova no meio do semestre Porque dava pra dar a matéria toda Até o meio do semestre Dava mesmo Acho que do início O ranço Eu tô sozinha aqui Então dá pra tirar um pouco a máscara Acabei de sair da minha prova de cirúrgicas A gente entrou com duas duplas E aí a primeira coisa que ele pediu pra gente Foi pra gente calçar as luvas Depois ele pediu um nó De cada tipo Então dois teme-nós E um nó do sapateiro E depois a gente foi pra bancada Com as línguas E aí ele perguntou pros dois amigos nossos Ah, que ponto você gosta? Aí um amigo falou em X Aí o outro falou em U Aí ele virou pra Bela e falou Faz o em X E falou pra mim Faz o em U Aí deu tudo certo A gente fez tudo direitinho Ele bateu muito na tecla De que a gente vence pelo esforço Que não é o talento Tudo bem que ele jogou isso na minha cara de novo Falou novamente Que ele acha que eu sou seu talento Mas ele falou que o meu ponto tava muito bonito Que a minha técnica da luva tava perfeita Que meus nós foram perfeitos Ele falou que tudo que eu fiz foi perfeito na prova E ele me deu os parabéns Pela minha insistência Por eu ter treinado Pra eu não ter desistido Então o fim dessa saga De cirúrgicas do Kids Master É um fim positivo Deu tudo certo E agora eu nem acredito Eu vou pra casa A Tati tem aula Mas pelo menos eu vou descansar um pouquinho Porque essa semana, como vocês viram Foi muito punk Bom dia, gente Terça-feira chuvosa por aqui Consegui descansar bastante No fim de semana Teve feriado também Então assim foi bem gostoso Passei tempo com a família Não peguei em livro Quase Bora lá comigo Que hoje a gente vai pro postinho Hoje é o último dia no postinho De saúde A UBS Famosa Bom, hoje aqui no postinho de saúde A gente atendeu a mesma senhorinha Que a gente vem atendendo desde a primeira vez Que a gente veio Então é a terceira consulta dela com a gente E ela trouxe nos últimos exames Pra gente dar uma olhada E a gente avaliar como foi o tratamento dela E aí o tratamento que a gente fez Que no caso era pra artrite reumatoide Funcionou O fã dela baixou Ela tava com tudo normal E aí foi muito gratificante A gente ficou muito feliz E ela também Ela tava até com pena Que a gente vai entrar de férias E a gente não vai mais encontrá-la Mas foi um tratamento muito gostoso Muito agradável E agora Parti pra casa João Conta do seu dia no UBS E o nosso professor é incrível, gente A profissão médica é uma coisa muito bizarra Você vira uma enciclopédia Você é um livro em forma de gente Será que a gente vai chegar nesse ponto? Você acha que a gente vai ser um livro Em forma de gente, Leti? Eu espero, né? É, tá me estudando pra isso? E aí, Bruno? Pra isso, quem sabe um dia a gente chegar lá Quem sabe um dia a gente chegar lá Cheguei da UBS Agora bora tomar banho Que de tarde tem aula online Terceiro round do dia Tô indo pra uma aula da minha liga de oftalmo Pra quem não sabe Eu faço parte de uma liga acadêmica de oftalmologia Depois vou fazer um vídeo só sobre ligas acadêmicas Vou deixar o link aqui embaixo Mas eu tô nessa liga de oftalmo Já desde o quarto semestre Desde o semestre passado E hoje vai ser minha primeira aula presencial da liga Porque como a gente pegou o ensino híbrido Nossas aulas normalmente são pelo Google Meets Então dessa vez vai ter uma aula É numa faculdade que é bem longe Não é na minha faculdade É em outra faculdade É numa faculdade bem longe Até pensei se eu ia ou não ia Mas aí eu falei Ah, vamos né Não fui a nenhuma presencial Foi uma aula muito interessante Sobre exame de fundo de olho Então é algo bem prático Que até o clínico geral faz bastante no dia a dia E aí a gente pôde utilizar o oftalmoscópio E pôde treinar um pouco Essa parte da oftalmologia Eu amei essa aula presencial da Loft Foi realmente incrível E aí gente Piscou é sexta-feira Depois daquele dia lá na aula da Loft Eu tive aula online, né Tutoria online, enfim A gente já tá bem cansado de aula Inclusive tá todo mundo no limite do semestre E aí agora a gente vai almoçar A gente vai comemorar o meu aniversário da Aninha Vem amiga Que a gente faz aniversários A gente faz aniversário de novembro O meu já foi O dela tá chegando A gente vai comemorar hoje Bora pra última simulação do semestre E dessa vez eu entrei na simulação realística De ginecoobstetrícia E a gente pegou um caso de pré-eclâmpsia Que é um pico Foi um pico de hipertensão gestacional Foi bem intenso É algo de urgência e emergência Mas a gente conseguiu lembrar um monte de coisa Que a gente já tinha estudado E deu tudo certo no nosso caso Foi um case de sucesso Pra fechar o semestre com chave de ouro Gente, é a última monitoria da minha vida E minhas amigas vieram me acompanhar, entendeu São muito princesas Estamos fazendo Trato gastrointestinal E depois vamos fazer sistema nervoso Tá, então o pâncreas Uma coisa que vocês sempre tem dúvida É essa questão da parte exócrina e da parte endócrina Então eles vão cair num duplo, outro duplo, outro duplo Já a parte da ilhota Que vai fazer a parte endócrina Ela vai ser uma ilhota mesmo na lâmina E aí, o que vai acontecer? Vai ter esses capilares Que quem lembra da nossa monitoria de artéria Eles são os capilares fenestrados Então o que acontece? O capilar fenestrado ele é assim Ele não é fechadinho Para quê? Para o hormônio poder passar muito rápido Se vocês pararem para pensar Quando a gente come É muito rápido A hora que já faz a ação Manda um tchau aqui Queria agradecer vocês pelo semestre Toma 17 Valeu demais Fala aqui, vocês gostaram do semestre? Foi um bom semestre? Estão felizes na medicina? E a monitoria foi boa? Quero saber Que bom, que bom, que bom Acabou agora a última monitoria desses dois anos Muito feliz de estar terminando essa etapa Foi incrível Agora com a turma 17 Tive essa oportunidade de estar com eles presencialmente nos laboratórios Mas não deixou de ser muito especial com a 14, com a 15, com a 16 Então eu amei acompanhar todas essas pessoas No primeiro ano delas de medicina Ajudar em anatomia, ajudar em histologia Estou super, super, super feliz de estar finalizando mais essa etapa Na minha carreira estudantil Dois aninhos, gente Até que passou rápido Bom dia, gente Sábado de manhã Prova de ESC No fim do semestre Ninguém aguenta mais Mari, ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais Amiga, não aguenta? E você piscou E eu já estou de férias Tive várias provas Fiquei só estudando Não tive presencial interessante para mostrar para vocês Mas finalmente Minhas saídas chegaram Minha última prova passou Ainda não saiu a nota Mas eu acredito que deu tudo certo Pelaquela bela conferência que a gente faz na saída da prova Que a gente fica lá Conversando sobre as questões Então Me parece que deu tudo certo E hoje Eu vou no torneio médio Que é o torneio das faculdades de medicina aqui da minha cidade Porque nem só de provas vive estudante de medicina Afinal de contas Então nada como poder aproveitar O iniciozinho das férias Já estou aqui até com o meu gorro Estou pronta para torcer É a final dos jogos Esse fim de semana E estou bem animada, né? Dois anos que não tem nada Então a gente vai lá Dar o apoio para a nossa faculdade Uhul! A gente não sabe o que está acontecendo Vai estar torcendo A gente não entendeu de rende boa Mas a gente já está aqui Uhul! 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 E com esses jogos A gente vai encerrar O meu quinto semestre de medicina Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos Se vocês gostaram Clica aí em gostei para mim Se inscreve aqui no canal E fica de olho Que o sexto semestre já já começa Tá bom? Me desejem boas férias E a gente vê no próximo semestre Um beijo Tchau! Tchau! Tchau!